Olha, para possibilitar que a população acompanhe o mapeamento dos casos de coronavírus aqui em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde lançou ontem o painel de monitoramento da Covid-19. É uma plataforma que permite que todos tenham acesso a dados, como a quantidade atualizada de casos confirmados, de mortes, e também as regiões onde há mais pessoas infectadas na capital. Quem vai nos explicar como essa tecnologia funciona é a Josiane Souza, que tem mais informações ao vivo. Oi, Josi, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a você e ao Fenelon e a todos que acompanham o Notícia da Manhã nesta sexta-feira. Então, essa tecnologia feita pela Prefeitura de Teresina pretende fazer, então, esse monitoramento do comportamento do coronavírus na capital. E assim, as pessoas, a população, pode ter esse acesso atualizado diariamente com o número de internações, os casos confirmados, as mortes e, como você falava, até mesmo a lista dos bairros, onde há esses casos confirmados do vírus. E a Prefeitura de Teresina reforça, através da FMS, que essa plataforma, chamada de painel de monitoramento da Covid-19, pretende, então, tanto verificar o comportamento, mas como também traçar estratégias de prevenção para que menos pessoas sejam infectadas e que o impacto delas seja menor em nossa cidade. A gente recebeu um vídeo do médico infectologista, Valfrido Salmito, que explica exatamente como que essa tecnologia deve funcionar, como é que ela é colocada em prática e, especialmente, como essas estratégias de prevenção devem ser aplicadas pela Prefeitura de Teresina. Vamos ouvir? A Prefeitura Municipal de Teresina desenvolveu um painel de monitoramento dos casos de coronavírus na nossa cidade. Esse painel tem como objetivo mapear todos os casos de coronavírus. Inclusive, nesse painel, teremos acesso ao número de pacientes com a infecção, o número de óbitos, o número de pacientes recuperados e o número de pacientes por bairro. Isso significa dizer que a gente vai poder ter uma visão geral de todos os casos dentro da nossa cidade. E esse painel também serve como estratégia para a atuação da Prefeitura de Teresina, podendo, vamos dizer assim, atuar naqueles locais onde há o maior número de casos de Covid-19. O objetivo também é dar transparência e que todos possam acessar este painel vendo qual é a atual situação da cidade de Teresina. O tratamento da Covid-19 na Prefeitura de Teresina, ela tem essa ideia, essa proposta de promover esse monitoramento. E, claro, a gente aproveita para deixar essa disponibilidade para a população que nos acompanha agora na Notícia da Manhã, que esse acesso pode ser feito através do site painelcovid19teresina.pmt.pi.gov.br. Os teresinenses podem ter esse acesso e, claro, devem continuar os seus cuidados para a prevenção do coronavírus em nossa cidade. Tá bom, Jôs? Obrigada pelas informações.